A rotina do grupo de voluntários começa na cozinha, na preparação da refeição que será distribuída. O trabalho sempre é feito com carinho e bom humor por aqueles que querem ajudar. Pensa o arrozinho que vai sair com essa cebola aí queimadinha. Hã? Você gosta de ser bom? Depois de tudo pronto, é hora de encarar a chuva até as comunidades carentes de Goiânia e Aparecida. O esforço é para garantir o jantar de dezenas de famílias que passam necessidades. Quase 300 somente no Jardim Emanuele, na região leste da capital. Aqui elas aguardavam ansiosas para receber as doações. Crianças e adultos foram para a fila para garantir a última refeição da noite. Vocês estão acompanhando cerca de 300 crianças e adultos na fila, enfrentando essa chuva para poder garantir o seu jantar. Sem essa ajuda, hoje muitos deles iam dormir sem esse prato de refeição. Esse projeto da Associação Tio Cleobaldo acontece duas vezes por semana. A entidade, que já assistia moradores em situação de rua, viu a demanda triplicar durante a pandemia. A nossa demanda agora não é somente com as pessoas em situação de rua, como também com as comunidades, né? As periferias aqui do estado. Essas pessoas, elas têm pouco alimento dentro de casa, o alimento tem aumentado muito, então elas precisam receber esse alimento para poder aliviar no bolso, né? A Associação Tio Cleobaldo existe há mais de 40 anos. Hoje, devido ao coronavírus, atende cerca de 2 mil famílias por mês. São pessoas que passam dificuldades devido à falta de renda e emprego. Essas famílias são cadastradas, são filtradas pela Associação e não só como aqui no Emanuele, como outros bairros de Goiânia e Aparecida também recebem esse alimento semanalmente. Na verdade, eu nem sinto como um dever cumprido, eu acredito em justiça social. A gente está devolvendo as oportunidades melhores que a gente teve. Durante a distribuição das marmitas, encontramos Daiane e os quatro filhos. Debaixo de chuva, ela garantiu a refeição da família que mora nessa casa há seis anos. No cardápio, arroz, feijão, carne e um ingrediente especial que eles nunca experimentaram. Já comeu cogumelo na sua vida? Não. Isso é cogumelo. Mas está gostoso? Sim. Saboroso? Sim. Já são seis anos morando nesta casa simples, mas sempre com o sonho de dar um pouco mais de conforto para toda a família. A Daiane explicou para mim que as coisas ficaram um pouco mais complicadas com a pandemia, né? E essa refeição que vocês recebem duas vezes por semana ajuda demais, né? Demais, dá conta que meu marido ficou desempregado, eu também, e a gente não recebe benefício nenhum no momento. Aí estamos vivendo, né? Com essa comida. Que ideia a gente está vivendo. Por que você deu uma engasgada aí agora? É difícil os filhos pedirem o que comer e em um momento você não ter para dar? Muito difícil. Muito difícil. As famosas quentinhas ajudam a matar a fome de quem precisa. Mas o projeto sobrevive de doações para continuar levando dignidade a estas famílias. Quem quiser nos ajudar pode entrar em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, Tio Cleobal da Associação. Podem estar indo até a nossa associação, que fica na rua R14, no Setor Oeste, ou entrar em contato pela gente por telefone. 991-83-2346.